Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti, deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças cortidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Não, fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude, mas não deu Aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o muito que te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que estou Há sempre um vazio em minha vida Quando relembra a nossa despedida